A fábrica clandestina de produtos de limpeza foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pouso Alegre. A interdição aconteceu nesta terça-feira. Teve um apoio da Polícia Militar e também da Polícia Civil para poder cumprir essa denúncia de que essa fábrica estava funcionando ali no bairro JK, aqui em Pouso Alegre. Estiveram por lá os fiscais da vigilância e comprovaram que havia irregularidades na produção, na fabricação de produtos de limpeza. De acordo com o vereador Bruno Dias, que acompanhou essa investigação e fez uma postagem, uma publicação nas suas redes sociais, a empresa tinha ali o CNPJ como comercializadora, quem podia vender tais produtos no varejo, mas não estava prevista a fabricação de produtos de limpeza. E não só isso, rótulos ali indicavam que o produto tinha determinada quantidade de cloro ativo, mas em análise em laboratório a quantidade era bem inferior, ou seja, o produto não teria aquela eficácia indicada no rótulo. Em nota, a Prefeitura de Pouso Alegre confirmou a interdição, a ação que aconteceu lá e que continua apurando e todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas. Nossa redação entrou em contato com a empresa que foi interditada, mas não obtivemos nenhum retorno.